Coloca as mãos sobre o teu coração, Pai nós queremos correr para ti Senhor, Pai derrama da tua glória, derrama da tua presença sobre nós, oh Espírito Santo. O Senhor conhece este coração, Senhor, o Senhor sabe das necessidades dos nossos irmãos, uma vez o estado que essa pessoa se encontra, meu Pai, como ela chegou até aqui, como meu irmão chegou até aqui, os pensamentos que de dia e noite, meu Pai, tem perturbado, Mas Pai, passe com o teu poder agora, oh Corra para os braços do Senhor, Ele está de braços abertos te esperando, não se distancie da palavra do Evangelho jamais, oh Desejo Senhor que você seja cheio do Espírito Santo, aquele que te fará lembrar daquilo que tem sido dito, ministrado, Então abra o seu coração, meu Senhor, diga para Ele, eis-me aqui, Pai, a minha vida diante do altar, eu coloco o meu coração à disposição da tua palavra, Pai, toca no coração cansado, no coração aflito, oh, nas pessoas necessitadas e muda a história, meu Pai, muda a história desta família, Eu te peço, humildemente em nome do Senhor Jesus, adora o Senhor Jesus, adora o Senhor Jesus da Beatriz, para a glória de Deus, Correi para Ti, meu Senhor, minha alma anseia por Ti, Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer, Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou, preciso do Teu ouro, purifica-me Senhor, Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Aleluia, 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 ale Sou pobre e zego e duro Nada tenho pra te oferecer Quero aos teus braços me entregar Pois sei que tu me aceitas como estou Preciso do teu ouro Glorifica-me Levanta suas mãos mais alto para os céus Abre o seu coração e peça Reina sobre mim, Senhor Reina sobre mim Eu me revo a ti Eu me revo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva e sério Eu tenho por ti Reina sobre mim Eu me revo a ti Eu me revo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva e sério Eu me revo a ti Nos encontramos, Senhor Reina sobre o nosso coração Espírito Santo Reina sobre o nosso mentalidade, Senhor Nós não temos nada pra te oferecer Mas o nosso coração perdi seu Senhor Nós adoramos o Espírito de Deus Reina sobre o nosso coração Reino sobre a nova fé de estudos Sobre as nossas casas, sobre a nossa família Sobre o nosso trabalho, Senhor Nós buscamos o teu reino em primeiro lugar Aleluia, 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 Senhor Aleluia, 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 Senhor Queremos mais, manifestamos mais Buscamos mais a tua face Abra o seu coração, meu irmão Busca o Senhor com intensidade agora Mais, mais, ofereça mais Diga pra ele eis aqui o meu coração, Senhor Eu preciso da manifestação do teu poder sobre a minha vida Vem, toca, Senhor Toca nos corações nesta tarde Traga o renovo, meu Pai O fortalecimento Meu Deus, preenche esse coração que está vazio Derrama, Pai, a tua glória sobre esta pessoa Então abra o seu coração Peça pra ele eis aqui sobre a minha vida Meu Pai, da tua palavra Espírito Santo O nosso muito obrigado, Senhor Pelo teu movimento nosso bem Diga graças a Deus Vamos aplaudir bem forte a Jesus Louvado seja o nome do Senhor Obrigado Chico 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 MP Chico